O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido feito por uma mulher e autorizou a quebra de sigilo bancário de uma pessoa jurídica que tem o nome do ex-marido como um dos sócios. O caso teve início em uma ação de divórcio com o pedido de pensão alimentícia. Como o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, a ex-esposa alegou que, embora não fosse sócia da empresa, teria participação nas cotas sociais em nome do ex-marido. O pedido foi negado pela Justiça do Estado. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue reconheceu que existem limitações que impedem o ex-cônjuge de ter direito sob o patrimônio formado por cotas de sociedade limitada. No entanto, Nancy Andrigue afirmou que o fato de a ex-esposa obter uma cópia das transações econômicas da sociedade não prejudicaria em nada o patrimônio dos sócios nem os projetos da organização, mas seria uma medida necessária para resguardar o patrimônio a ser compartilhado. Por isso, a terceira turma do STJ aceitou o pedido de quebra de sigilo bancário da sociedade. Muitas vezes há uma confusão patrimonial dos bens da pessoa física com a pessoa jurídica. E essa quebra do sigilo é uma forma de demonstrar como foram feitas as movimentações, qual o período que foi feito, se eles ainda estavam juntos, se já foi durante a separação, para poder fazer a partilha de bens corretamente, sem fraude. Música Música